A Polícia Federal afirmou em representação ao Superior Tribunal de Justiça que encontrou áudios que mostram a insatisfação de nove magistrados suspeitos de integrar um esquema de vendas de sentenças no TJ do Tocantins. De acordo com o Estadão, nas conversas, os juízes do Tribunal de Justiça do Estado reclamam de pagamentos de propina feitos de forma parcelada. As transcrições e detalhes dos áudios constam da representação que a Polícia Federal levou ao STF para a abertura da Operação Máximos. Elas mostram que os magistrados expressaram descontentamento também com a letidão dos pagamentos da suposta propina que estaria ligada a interesses de uma mineradora. A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima que levou a Polícia Federal a encontrar indícios de corrupção em diversos processos judiciais. Piotra, a gente fez um blocão aqui de poder judiciário até aproveitando o gancho da capa dessa semana da Revista Oeste. Trouxemos aí algumas discussões do STF. E agora essa operação aí da Polícia Federal que discute a insatisfação de alguns magistrados com supostamente o acervimento de propina atrasada ou de forma parcelada. Até parece piada. Quando eu ouvi essa notícia hoje, ele está reclamando porque a parcela não está em dia da propina que ele recebe para vender uma sentença. Mas ele não acha que vender uma sentença, então é um problema. O problema é o atraso. Vamos lá. A gente tem que comentar porque é um fato. Porque se não fosse um fato, você poria, obviamente, no rol das piadas. Porque isso é uma piada de mau gosto. Mas o problema é que é real. Tem sim. Essa é a questão. Um magistrado vendendo sentença. Imagina só, nós já temos hoje um nó no Brasil, uma deformidade imensa no sistema jurídico brasileiro, provocada sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Que, uma vez decidida pela Corte Suprema, vai se espraiar. Eu espero que não, mas chega uma hora que é impossível conter o juiz da primeira instância e vai dizer olha, o entendimento da Suprema Corte é esse. Como, por exemplo, arrebentar a coisa julgada, tudo isso que a gente já falou aqui. Mas não, não é só isso. Isso é, digamos, o nó. Ah, mas tem o, digamos, o subnó. O subnó é um juiz que vende sentença. Esse já é o crime, esse já é o absurdo. Não, ele está reclamando porque está atrasada a parcela do pagamento. Ele está fazendo em, quanto eu sei, 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Paga no Pix, no cartão, todo mês você paga. Não dava para ser pior? Não dava. Eles conseguem piorar algo que já é, convenhamos, vou usar uma expressão que a Ana usou há pouco, é nefasto para coisa pública. Nós estamos falando de um servidor público. Ele serve o público. Óbvio, essa é a lógica. Não. Nesse caso, nós estamos vendo justamente um magistrado que está reclamando. Perdoe, o riso é de nervoso, porque não dá para imaginar que chegamos a esse ponto. Sim, mas nós chegamos a esse ponto. E o Supremo está discutindo essas questões aí. Se escreve parturiente ou se escreve homem ou mulher. Bom, como a Ana disse há pouco, rapidamente, o Supremo deveria se preocupar com as causas das mulheres. Se aplicar só a jurisprudência dele próprio, naquele caso da moça Débora dos Santos, a que pintou lá, né? Que pintou, perdeu uma nena na estátua da justiça. Se aplicar a jurisprudência dela poder responder com prisão domiciliar. Porque traficante e mulher tem esse benefício. Basta ter filho com menor de 12 anos. É o entendimento do Supremo. A ela não é dado esse benefício. Inclusive com o entendimento contrário. Contrário no sentido de não conceder o benefício da própria Procuradoria Geral da República. E aí nós temos, do outro lado, discussão sobre se escreve parturiente, o genérico, o homem ou mulher. Daqui a pouco vão discutir se tem que incluir cis ou não. A Polícia Federal já faz a interrogatória desse jeito. Foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro que disse, perguntou se ele era cis. A Ana já explicou que cis não existe. É homem ou mulher, ponto. Ponto. Ponto é ponto, né? Vamos lá. Enough is enough, né? Vamos lá. Mas o que a gente está falando aqui? Agora tem reclamando que a parcela está em atraso. Parcela do quê? Da propina. Da compra de sentença. Da corrupção.